Então, começamos com a lâmina de faces paralelas e depois prismas. Faço a lâmina e interrompo. Isto. Aí voltamos com o prisma. Pode ser? Então, compartilhando uma tela com vocês. Está aqui a lâmina de faces paralelas. Gente, a lâmina é um dióptero. Na verdade, dois dióptros com faces paralelas. Meio 1, meio 2 e a superfície. Aqui embaixo, outro meio. Lá embaixo, outro meio. Aqui, uma superfície. É um sanduíche. Então, a lâmina possui três meios. O de cima, o do meio e o de baixo. Separados por duas superfícies que são paralelas. Claro, se as superfícies são paralelas, não há intersecção. Tecnicamente falando, isto é uma lâmina. A vitrine é uma lâmina de faces paralelas. Meninas, e aquele magnetismo da vitrine, hein? Hoje, dia dos namorados. Não se esqueçam. Namorado. Eu não tenho namorado. Não vou dar presente. Por favor, hein? Nada de dia das namoradas. Eu vejo muito homem aí com caixinha de chocolate, com flores, com isso e com aquilo. E não vejo nenhuma menina aí com uma caixinha de cerveja, carregando carvão. Carvão. Sabe aquela encanhazinha pra assar? Eu não vejo nenhuma menina com essas coisas na mão. Até porque tá em quarentena, né? Se fosse pra fazer churrasco, tô fazendo errado. É um churrasco pra dois, meu irmão. Isso não é aglomeração. E você querendo defender as meninas. Perfeito. Perfeito, viu, Sr. Henrique? Vamos lá. Gente, uma frase interessante. Peguei naquele site lá, o pensador. O que essa frase tem a ver com a aula? Independente de religião, por favor. Poderia eu ter pego uma do pastor Silas Malafaia? Não vejo problema nisso. Achei a primeira e infelizmente estava com pressa. Não deu pra achar mais. Essa é bastante interessante e bonita. Abre aspas. Quem um dia soube admirar um brinquedo na vitrine, mesmo sabendo que ele nunca poderia ser seu, teve uma experiência primária de Deus, a quem amamos sem possuir. Bom, é de autoria, é claro, do padre Fábio de Mello. Isso não é, nunca foi, do professor Gustavo. Não tenho essa... Essas qualidades. Vamos de novo? Quem um dia soube admirar um brinquedo na vitrine, mesmo sabendo que ele nunca poderia ser seu, teve uma experiência primária de Deus, a quem amamos sem possuir. E aí, que física você enxerga nesta frase? O que ela tem com relação à aula? Passa de um meio para o outro, a luz, passa do ar para o espelho. Bom, Gabriel, Gabriel, vamos lá. O que o padre quis dizer, o padre Fábio de Mello quis dizer com essa frase? Podemos tocar Deus? Podemos possuir Deus? Não. Eu vou passar. O que ele quis dizer sobre Deus, é que Deus pode ser uma entidade virtual, em um outro plano diferente do nosso. Sabemos que ele existe, podemos senti-lo, podemos enxergá-lo, mas não podemos tocá-lo. Era isso que o professor gostaria de ouvir. Agora, existem N interpretações para a mesma frase. Muito bonita, por sinal. Eu não sou o professor mais religioso, mas é inegável que é muito bonito o que está dito ali. Vamos lá de novo? Compartilhando tela. Bastante oportuna para esse momento que vivemos, quem um dia soube admirar um brinquedo na vitrine, mesmo sabendo que ele nunca poderia ser seu, teve uma experiência primária de Deus, a quem amamos sem possuir. Bom, adiante. A palavra vitrine, né, gente? Antes disso, o que tal pensamento tem relação com a nossa aula? Bom, vai lá. Imagine você, um observador, diante de uma vitrine. Olha a vitrine aqui. A vitrine é um meio transparente, poxa. Olha a vitrine aqui. Isto, isto. O objeto luminoso é esse gatinho. Vamos lá? Isto. Por que eu enxergo o gatinho? Onde eu enxergo o gatinho? Para isso, temos que pensar no gatinho sendo uma fonte primária. Não, não, não. Secundária de luz. Isto. Sai luz do gatinho. Como é que é a história? Isto, isto. Sai luz do gatinho. Atinge a barreira entre o ar e o vidro. Primeiro de óptimo. O da esquerda. O que eu vejo em pontilhado preto é, para mim, a reta normal. E quando eu passo a luz, dou mais refringente para o menos refringente, ah, já sei, aproxima da normal. Mais adiante, outro dióptimo, outra fronteira. Isto, isto, isto. se eu imaginar outra reta normal, eu vou perceber que o raio de luz vai se afastar da reta normal. Ok, até aqui, gente? Bom, a pergunta que eu faço, onde é que o nosso observador enxerga o gatinho? Para baixo. Você está estudando refração. Você tem que pegar o prolongamento dos raios que refrataram. Isto, isto, isto. Prolongue os raios que refrataram no olho do nosso observador. Caramba! O gatinho está lá atrás. Mas a sua imagem se encontra aqui na frente. Uma imagem virtual, direita. Gente, agora, voltemos à frase do padre, do padre Fábio de Mello. Posso tocar essa imagem virtual? Imagem virtual, posso projetá-la numa tela ou tocá-lo? Não. Sabemos que ela existe, mas ela está num mundo intangível. Aquela frase bastante interessante no segundo slide, diz, só troca, troca a experiência do gatinho pela experiência com Deus. de Deus. Você sabe que ele existe, ele existe, faz justiça. E olha, está ali a imagem dele, intangível, virtual, mais próxima da vitrine. Capitou a mensagem? Então, o magnetismo que temos com relação às vitrines é porque as vitrines aproximam. A imagem é mais próxima do que o objeto, de fato. Há uma aproximação aparente desta imagem. bom, perceba uma coisa. Este meio da esquerda é ar, este meio da direita é ar. Bom, se o meio 1 for igual ao último meio, meio 3, olha o que eu percebo. A direção desse raio inclinada é a mesma direção desse raio inclinada. observou que os raios incidentes e emergentes são paralelos? Claro que sim. Isso ocorre porque as faces fazem fronteira com o mesmo meio, o ar. Henrique, isso quer dizer que o desvio no sentido horário é compensado por um desvio no sentido anti-horário? Correto. Então, se eu desvio 10 graus no horário, lá na frente, se o meio é o mesmo, eu desvio 10 graus no anti-horário. Não há desvio total. Não há desvio total. Não há desvio na primeira fase é igual ao desvio 2 ocorrido na segunda, o raio que emerge é paralelo ao que incide. Não há desvio na direção, mas há um deslocamento. e como determinar esse deslocamento? Está aqui o deslocamento do raio? Queremos determinar quanto vale isso daqui. Bom, considere uma lâmina de espessura aí. Isto, está aqui o raio chegando, 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 um desvio, a incidência oblíquo a desvia. Aliás, o desvio é o maior dos ângulos menos o menor deles. Observe esse triângulo, o cateto oposto é o valor de D. A hipotenusa é esse raio. Observe este outro triângulo. O cateto adjacente é a espessura E. A hipotenusa é a mesma do triângulo acima. Então, temos dois triângulos retângulos que compartilham da mesma hipotenusa. hipotenusa. Gente, por favor, atenção. Nesse triângulo aqui, quem seria o seno de I menos R? I menos R é o desvio, não é, gente? Cateto oposto D sobre a hipotenusa em vermelho. Para este outro triângulo, quem seria o cosseno de R? Perfeito? Cateto adjacente sobre a mesma hipotenusa? Gustavo, como é que I menos R é o... Veja, vou supor uma incidência 45. De repente, ele refrata com 30. Essa diferença 45 menos 30 é o desvio sofrido na entrada. Beleza, entendi. Claro que existe um outro desvio na saída. Eles se compensam. Eu só estou enxergando a entrada. Entendi, entendi. Obrigado, Sete. Se a hipotenusa é a mesma, é claro que eu posso isolar uma hipotenusa de uma equação e jogar na outra. Perfeito. Está aqui, então, a equação do deslocamento lateral do raio. Você pode voltar rapidinho, Gustavo? Claro, claro, claro. Claro. Beleza, obrigado. E, finalmente, a equação da lâmina de faces paralelas. Gente, e mesmo nas faculdades, cuidado que eu vou dizer para você, mesmo nas faculdades militares, onde esse assunto cai, ele cai uma vez a cada seis anos. Então, mesmo lá onde cai, cai pouco. engraçado o nosso material. traz a teoria, mas não traz nenhum exercício puro de lâmina de faces paralelas. Ele traz um exercício de refração que pode ser resolvido sem essa equação. Posso interromper, gente, o compartilhamento? Pode. pode. Ok. Então, por favor, vamos ao número um da apostila, que não é um exercício de lâmina. Você acredita nisso? O material tetra traz a teoria de lâmina, mas não traz nenhum exercício de lâmina. que papo de doido que é esse, né? Vamos lá, na estadual de Santa Catarina, o DESC. Começa assim, nós estamos na página 604 do Tetra. Um bastão é colocado sequencialmente em três recipientes com líquidos diferentes. Olhando-se o bastão através de cada recipiente, observam-se as imagens 1, 2 e 3, conforme a ilustração a seguir, pois os líquidos são transparentes. sendo N do ar, N ar, N1, N2, N3, índices de refração do ar, do líquido 1, do líquido 2, do líquido 3, respectivamente, qual a relação entre os Ns? Quem é maior do que quem? Bom, compartilho agora uma tela com vocês, tá, gente? Só um segundo... Compartilho agora uma tela com vocês. Aqui a resolução do primeiro. Gente, no bastão 1, situação 1, preste atenção. Raio de luz sai do objeto, ó, bem dessa pontinha. quando chega na superfície não desvia, poxa vida, só se esse meio 1 tiver a mesma refringência do ar. Quando não há desvio, coincidência inclinada, interrogação. Quando o meio de fora for igual ao meio de dentro. de dentro. Então, bastão imagens, se encontram no mesmo lugar. Vamos de novo? Sai um raio de luz, perfeito. Nesse ponto, ele deveria se afastar ou se aproximar. Mas ele passa reto porque o líquido tem a mesma refringência do meio de fora do ar. Então, se um observador está bem aqui, ele vai enxergar objeto e imagem no mesmo local. situação 2. Situação 2. Do mesmo ponto, um raio de luz sai, chega na superfície e perceba que ele se afasta da normal. A normal é esse segmento perpendicular na superfície de separação. Então, se há afastamento, o meio de fora é menos refringente do que o líquido. Na situação 2, o líquido é mais refringente do que o ar. Aqui, ele do líquido 1 igual a quem, gente? N do ar. Ok? Vamos de novo? O 2. N do líquido 2 superior ao N de quem, gente? É isso? Porque o raio se afasta da normal. Situação 3. Olha, está aqui o raio de luz. Antes disso, antes de ir no 3. Então, o observador colocado bem aqui, gente, ele vai enxergar o prolongamento disso. E olha onde o prolongamento está. O que é? situação 3. Vamos lá de novo? Situação 3. Está aqui o objeto, sai luz, chega na superfície, só que o raio refratado se aproxima da normal. Quer dizer que o ar é mais refringente do que o líquido 3. N do líquido 3 menos refringente do que o N do ar. Temos que achar alguma relação que mostre isso daqui, gente. O maior de todos os Ns, qual é? 2. 2. obrigado. perfeito. O menor de todos os Ns, quem é? 3, não é? E quem não é grande, não é pequeno, está aqui. N2 maior que N1, maior que N3. Também podemos escrever o inverso disso, né? N3 menor do que N1, podemos ou não? Menor do que N2. Tanto faz a sentença de baixo ou a de cima. Melhor resposta, gente, qual letra? O. Muito obrigado. E de elefante. E de qual que é a página do livro mesmo? 604. Obrigado. Gente, parece piada, mas foi o único exercício de lâmina que eu achei aqui no Tetra. tá, então temos que ir para o livro. Eu aguardo o seu WhatsApp, poxa, eu não sei tudo, mas vou me empenhar, poxa. Aguardo o seu WhatsApp para tirar dúvida. Algumas dúvidas estão sendo reservadas. O Henrique, por exemplo, me pediu um exercício que ele vai precisar de uma teoria de 10 minutos. Não dá para passar via WhatsApp, tem que aguardar um pouquinho. outras são mais imediatas. Tá bom? Então, você, quando for para o livro, por favor, mande sua dúvida, tire sua dúvida que eu estarei à sua disposição. Independente do que ser sábado, domingo, feriado, qualquer horário. Terminamos, lâmina. É mole? vamos aos prismas. Alguma pergunta, gente, até agora? Qualquer pergunta. De qualquer área. esse deslocamento que a imagem faz, ela tem um limite ou pode deslocar um monte? Ou é só até a espessura da lâmina? Ah, boa. Boa. Se a espessura tende a zero, o deslocamento tende a zero. agora, então, o limite é isso daí, Liara. Outra coisa importante, acho que você já viu isso, a incidência em cima da normal faz com que o raio não desvie, passe direto pela lâmina. Então, aquela equação, ela tem um limite. Toda lei da física tem limite. por exemplo, essa lei não vale para a incidência em cima da normal, porque em cima da normal não há deslocamento do raio. Fechou? Fechou, pronto. Entendi. Obrigadão. Muito boa a sua análise, hein? Muito boa a sua análise. Gente, prosseguindo, agora, isso cai um pouco mais, prismas. Mais alguma pergunta, gente, sobre qualquer coisa? Tá tudo ok? Tranquilo. Olha lá, hein? Se fosse na outra escola, o senhor, o que o senhor vai estar de presídio com a Adriana? Fala, pô, o papo dos caras? São todos. Pode ser, mas se quiser falar. Não, é qualquer coisa, pô, hoje é sexta-feira, o melhor dia da semana. Já tem que baixar a carne, já tem que subir a cerveja. Hoje é um dia que a gente tem que comemorar, mesmo que em casa, sozinho, ou com o pai, com a mãe, com a avó. sexta-feira é o dia da vitória, gente, cumprimos com tudo. É nesse sentido. Senão a vida fica muito chata. É... Vamos, então, ao prisma. Me ajude aqui. ai, 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 dois anos atrás caiu uma questão de prisma. É isso mesmo. Estou falando do Enem. Prismas também são dióptros, só que as faces não são paralelas. Enquanto na lâmina temos faces paralelas, nos prismas as faces não são paralelas, portanto, elas se tocam. Alas, alas, alas. Pergunta da aula. Você sabia que Newton criou uma teoria com base na dispersão da luz branca em um prisma? Isto, dispersão, é o fenômeno onde a luz policromática por refração se espalha. A atmosfera terrestre funciona como um prisma. De manhã, ela dispersa mais o vermelho. de tarde também. Por isso que o céu é avermelhado ao nascer do dia e quando ele se põe. Ao meio-dia, a espessura da atmosfera não é a maior delas. Perfeito. Ao meio-dia, a dispersão do azul é grande. isso deu maior rolo no passado lá na outra escola. Por quê? Tinha professor argumentando que a cor de um objeto é a cor da luz que ele reflete. Sim, graças a Deus não foi na nossa, hein? gente, atenção, a cor de um objeto é a cor da luz que ele reflete se o objeto for opaco. Se ele for transparente, é a cor que ele permite passar. Ou a cor que ele mais dispersa. Vamos lá? Atenção. O contexto histórico não era dos melhores. Isto. Newton é esse primeiro que está de pé. Lá atrás, sentado numa poltrona, algum assistente. Perfeito. Estou falando da Londres do século XVIII. É isso? Gente, há relatos que Londres do século XVIII poderia ser sentida primeiro pelo olfato do que pela visão. Você cheirava Londres de longe, mas não via. Importante isso, hein? Então, Newton se refugia na fazenda de um tio. Como todos nós já sabemos, Newton fica órfão, fica sem os pais muito cedo. E é um tio que embanca os seus estudos. Ele estuda em Cambridge e leciona depois de formado em Cambridge na própria faculdade. Isto, 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 isto. Quando Newton se refugia no campo, ele desenvolve o cálculo integral diferencial. integrais e derivadas que se aprende até hoje nos cursos de engenharia. Newton desenvolve uma teoria sobre a gravidade. Isto, a lei da gravitação universal. E Newton também pensa sobre a luz. Isso, isso, isso. Para Newton, luz branca seria constituída por uma infinidade de partículas coloridas. Um punhado de vermelho, um punhado de alaranjado, amarelo, azul, isso, até o violeta. Vários punhados de todas essas componentes, quando misturados, poderiam dar como resultante a luz branca que conhecemos. Olha que louco! Se Newton pensou em luz como partícula de cor, partícula sofre a ação de uma força. Ah, já entendi. Então, partícula incide no espelho, ela é rebatida pela ação de uma força pelo espelho. só temos um probleminha. Temos não, Newton teve, né? Com essa teoria, Newton só explicou a reflexão, deixou ele de explicar a refração, deixou Newton de explicar a interferência, a difração, a polarização. Então, pelo visto, a teoria de Newton não foi a mais abrangente, mas ele gozava de um grande prestígio. Prestígio esse, tão grande, que acabou abafando a teoria que explicava mais, a teoria ondulatória da luz. Bom, não deu muito certo essa teoria. segunda pergunta da aula, onde mais aplicamos prismas? Está aqui. Esse é um equipamento usado por agrônomos para fazer curva de nível, mexer com topografia, construção de estradas. você vai trabalhar com relevo, é necessário um equipamento desse que tem prisma. Binóculo contém prisma. Opa, desviou, 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 finalmente chegou o olho do nosso observador. Olá, gente, existe um sistema parecido com esse lá em Marte. Perfeito, perfeito, o robozinho que está em Marte faz uma análise desse tipo. Ele encontra uma rocha esquisita, ele joga um laser, olha o laser. Sabemos que a matéria interage com ondas. O laser emite ondas, aquece a amostra. A amostra excitada emite radiação. E olha o caminho da radiação. Passou por fibras ópticas e chegou onde, gente? A função do prisma aqui, gente, foi decompor a radiação. Aqui, a função do prisma foi desviar a luz. primeiro pico, opa, isso pode ser átomos de ferro. Segundo pico, dá uma olhada nessa análise, isso é carbono. Terceiro pico, ah, isso é fósforo. Caramba, você acabou de encontrar vida no planeta vermelho. se nós encontrarmos enxofre, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, você acabou de encontrar vida. Em suma, resumindo, eu uso o prisma onde há necessidade de desviar a luz, onde há necessidade de se decompor a luz. combinado, gente? Bom, olha aqui um prisma, preste atenção, por favor. Olha aqui, Gustav Kirchhoff, o mesmo Kirchhoff da aula do Rogério. Esse rapaz fofo aqui, meu chará. E olha o cabelinho, gente. Que ridículo. Acho que era da moda, porque o outro também estava usando uma coisa aqui também. Robert Bunsen, o bico de Bunsen. Olha aqui o bico de Bunsen. Ele é uma fonte de calor para você fazer uma análise. Nesse fio aqui, eu coloco uma solução. Isto, a chama aquece a amostra essa luz é encaminhada a um prisma que decompõe cada elemento possui um espectro único. Cada elemento possui um espectro único. E foi esse espectro de emissão que proporcionou a Niels Bohr pensar num átomo em camadas. investigamos o Sol, as estrelas, qualquer material que emite luz, a luz pode ser decomposta por um prisma. Isso me dá indícios de que é feito esse material. Existe uma transição entre o modelo atômico de Thomson e o de Rutherford de Bohr. Esta transição ela só aconteceu por conta desses trabalhos de espectrometria. Espectrometria é a investigação da luz emitida ou absorvida pela matéria. Bom, passaríamos aqui o dia tratando dos prismas. Mas não é esse o objetivo. Prismas são dióbitros como as lâminas. Entretanto, suas faces não são paralelas. Isto! Olha a cara padrão de um prisma. Olha a cara padrão de um prisma. Está aqui um raio incidente. Primeiro desvio. Isto! Desvio um é esse pedacinho. É só fazer I menos R. De repente outra face outro desvio. É só fazer I menos R. Esse aqui gente é o desvio total. Na verdade é a soma do desvio 1 isto com o desvio 2. Todo mundo já ouviu falar que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Perfeito! Perfeito! Gente! Esse ângulo de cima é ângulo de refrigência ou de abertura. Esse Dzinho é o desvio total sofrido nas duas faces. I ângulo de incidência e linha ângulo de emergência. Se o encontro das faces define o ângulo de refrigência, o encontro das normais também define o mesmo ângulo de refrigência. aliás, esse ângulo de refrigência é externo e o externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Meu Deus, professor! É muita letra! Concordo contigo, mas lá no final eu tenho uma boa notícia para você. então está aqui o desvio total. Esse pedaço é o desvio 1 e menos r. Esse pedaço é o desvio 2 e linha menos r linha. A soma dos dois me permite encontrar o desvio total. bom, encontro das faces define o delta. No nosso material, não é delta, é letra A, ângulo de abertura ou refrigência. Então, o encontro das normais que são perpendiculares também define o delta. Novamente, o delta é externo. O externo é a soma dos internos não adjacentes. Por isso, escrevemos isso daqui. Bom, preste atenção, está terminando. Bom, gente, presta atenção aqui, daqui sai r, daqui sai r linha e nós sabemos que r mais r linha é delta. Se mexermos nessa equação, vai aparecer a soma r mais r linha e a gente logo substitui r mais r linha por delta. É uma outra forma da gente escrever o desvio total no interior de um prisma. muito importante lembrar vocês. Existe uma situação muito cobrada em prova chamado de desvio mínimo. Você varia o ângulo de incidência de forma no prisma a você sofrer o desvio mínimo. Nesse caso, o ângulo de incidência é igualzinho o de emergência. Nesse caso, o ângulo r igual a r linha. Outra coisa, este raio no interior do prisma é paralelo à base do prisma. Situação esta muito cobrada. Adiante, adiante. então, podemos escrever o desvio mínimo desta forma. Se não quiser escrever de igual a i mais i linha menos o delta, você escreve dessa outra forma a equação. É a mesma coisa, escrever isto ou escrever isto. gente, a boa notícia que eu tenho a dar a vocês é que 90% dos exercícios de prisma se resolve sem essas três últimas equações, sem nenhuma destas equações. Poxa, professor, mas por que tanta sacanagem ter apresentado se a gente não vai usar? Bom, primeiro, tem sempre alguém escondendo aí que vai fazer prova no ITA. Cai. Cai no ITA, cai no Instituto Militar de Engenharia, cai nas faculdades militares, mas aqui fora, o Veste, o NICAMP, o UNB, os grandes vestibulares não caem dessa forma. A boa notícia que eu dou a vocês é que se resolve mais de 90% dos exercícios sem usar as equações que eu acabei de mostrar. Você resolve praticamente usando a lei de Snell da aula passada. Vamos adiante? Pelo menos três atividades sobre prismas hoje, né, gente? Compartilhando tela com vocês. Gente, vamos ao número dois da Unesp. Número dois é uma exceção, hein? A figura representa o desvio sofrido por um raio de luz monocromática que atravessa um prisma de vidro imerso no ar. De ângulo de refringência 50 graus em função do ângulo de incidência teta 1. é dada a equação desvio isso incidência mais emergência menos o ângulo de refringência. Em que teta 1 teta 2 são os ângulos de incidência e emergência isto peraí ao atravessar o prisma? Determine lá embaixo o ângulo de incidência teta 1 e de emergência teta 2 para uma situação de desvio mínimo. Moçada, se o desvio é mínimo ó desvio é medido em graus o menor desvio que eu estou enxergando é esse aqui ó 30 graus teta 1 é o ângulo de incidência teta 2 é o ângulo i linha de emergência aliás no desvio mínimo i igual a i linha portanto aquela equação de i mais i linha menos o ângulo delta pode ser reescrita dessa forma porque i igual a i linha ou seja teta 1 igual aqui gente teta 2 ao invés de chamar i i linha ele chama teta 1 teta 2 ficou fácil desvio mínimo nós tiramos do gráfico 2i 2i é da equação e o ângulo de refringência foi tirado foi tirado do enunciado ok passa 50 para o outro lado fica 80 passo 2 dividindo está aqui o valor de teta 1 coincidência está aqui o valor de teta 2 porque no desvio mínimo teta 1 igual a teta 2 quantos acertariam este exercício em prova em vestibular bom gente foi dada a equação eu acho que muitos acertariam afinal eu estou falando de um exercício de segunda fase mas se pede na primeira fase aí a coisa muda outra coisa vantajosa foi dada a equação gente então um aluno bom de matemática iria no gráfico iria na equação com certeza conseguiria tá aqui um bom exercício pra você desvio mínimo posso passar adiante gente obrigado 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 Gustavo eu só não entendi uma coisa pode falar nesse gráfico ele mostra que o teta 1 e o teta 2 eles tem valores diferentes não mas se você olhar no gráfico não é teta 1 que você está vendo não é pro desvio mínimo acontece o seguinte teta 1 e teta 2 se encontram foi boa sua pergunta vou compartilhar como sempre boa pergunta aqui Henrique deixa eu compartilhar uma tela Henrique realmente teta 1 é diferente de teta 2 mas por uma condição de um desvio qualquer quando o desvio for mínimo 30 graus teta 1 migra pra esse ponto teta 2 migra pra esse ponto e eles passam a ter o mesmo valor entendi ok excelente pergunta gente vamos ao 3 federal de São Carlos que volta a ter vestibular nos últimos 2 anos aí voltou a ter gente começa bem assim o prisma da figura está colocado no ar e o material de que é feito tem índice de refração raiz de 2 os ângulos A são iguais a 30 considere dois raios de luz incidente perpendiculares a face anterior a face maior letra A calcule o ângulo com que os raios emergem do prisma compartilhando tela de novo vamos ao 3 gente olha que coisa louca bem aqui nesse ponto incidiu em cima da normal o i igual a 0 logo o r igual a quanto adivinha de acordo com a lei de Snell incidiu com 0 refratou com 0 passou direto nesse ponto aqui a incidência não está em cima da normal olha aqui a reta normal incidiu inclinado pode passar para fora quanto é que vale este ângulo teta veja aqui é 90 lá em cima é 30 esse pedacinho aqui vale quanto 60 esse pedacinho é o ângulo i de incidência complementar de 60 aplico a lei de Snell aplico a lei de Snell e finalmente chegamos em teta igual a quanto gente 45 tem que ser maior que a incidência você está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente e aí e aí e aí Gente, alguma dúvida nessa resolução? Não, professor. De boa, né? De boa. Obrigado, obrigado. Bom, gente, letra B. Qual deve ser o índice de refração do material do prisma para que haja reflexão total na face OA? Preste atenção. Então, preste atenção. Olha o meu desenho. Está mal feito. Eu sei, mas vamos lá. Incidiu, incidiu, incidiu. Opa! Você já viu isso comigo, hein? Se esta incidência I for maior que o limite, pode acontecer isso daqui. Se esta incidência I for igual ao limite, igual ao limite, igual ao limite, olha o que vai acontecer. Isto, este raio vai sair aqui, rasante a superfície. Então, a partir deste ângulo, o raio deixa de refratar e passa a refletir internamente. Na letra A, o raio saiu. Beleza. Na letra B, eu quero que o raio fique dentro do prisma. E, para o raio ficar dentro do prisma, eu tenho que calcular o ângulo limite. Perdão! Esta incidência é igual ao limite. A partir deste ponto, começa, então, a ficar retida a luz no interior do prisma. Vamos à resolução? Aqui, ó. Gente, quanto é que vale o ângulo de incidência? Não é 30? Ok. Quanto é que vale o ângulo de refração? Não é 30? Aplique a lei de Snell. Temos o ângulo de incidência, temos o ângulo de refração, temos o índice de refração do meio para onde a luz passa e queremos saber o índice de refração de onde a luz provém, ou seja, do prisma. Então, esse N, nós queremos, o seno de 30 vale meio, o N do ar vale um, e o seno de teta é seno de 90 graus que vale um. Isso aí? Isso aí? Então, ó, tá errado isso daqui, ó. Vou refazer a conta com vocês, tá, gente? Ó, 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 tá errado isso daqui. Isole o N. Vai ficar assim, ó. Puxar aqui para cima, ó. Isto. N que multiplica meio é igual a quem do outro lado? Isto. N do ar vale um, seno de 90 é um. N igual a um dividido por quem, gente? Então, o N tem que valer quanto, gente? A partir desse N, começa a refletir internamente. Pronto. Se o N valer 1.9, a partir desse N, passa a ocorrer reflexão interna total. Aí, vem o seu Henrique, sempre muito pertinente, e fala assim, professor, lá em cima, lá em cima, ele disse que o N é igual a raiz de 2. Não é o Henrique quem gosta de fazer esse tipo de pergunta? Eu adoro, gente, sem piada. Porque isto é a essência do aluno. perguntar. De novo. Aí, vem o Dom Henrique. Isto. O Dom Henrique me pergunta, pessoal, mas ele dá o N do prisma, vale raiz de 2? Concordo. Vale raiz de 2 para a resolução da letra A. Tudo bem, gente? na B, ele faz uma pergunta, assim, qual deve ser o N do prisma? Sabemos que ele vale raiz de 2, mas qual deverá ser o N do prisma? Para que? Todo raio que incida na face A sofra reflexão interna total. Ele está fazendo uma suposição. está 0. Não, não. Não, não. Então, não. Bom, gente, algum problema, gente, nesta resolução da número 3? Henrique, eu estou brincando contigo, viu? Pelo amor de Deus. O senhor é sempre bem-vindo a fazer a pergunta que quiser, na hora que quiser. É isso mesmo. Ok? Tem gente que se incomoda com pergunta. Eu não. É o que você quiser, na hora que vocês quiserem. Tá bom, gente? Bom, está aqui o exercício da Federal de São Carlos. Prova aberta, deve ser segunda fase isso daqui, claro. Ah, e faz tempo já que não tem mais prova própria deles. Então, mas voltou a ter prova, né? Eles adotaram o da FUVEST muito tempo aqui. E agora vão voltar a fazer prova. Ah, é? É. Não fui sabendo, achei que eles estavam usando o Enem até ano passado. O Enem e a FUVEST. Então, a FUVEST não. Ah, bateria chegaram a usar, cara. Ano passado, pelo menos, então, não. Não, não. Não ano passado. Estou falando nos últimos tempos, né? Coloca aí 10 anos aí. Ah, entendi. Entendeu? Eles chegaram a usar a FUVEST muito tempo. Tipo assim, acho que nos últimos 10 anos eles usaram por 8 anos seguidos aí. Depois voltou a ser o... Você sabe que São Carlos é considerado o quartel-general da ciência no Brasil, né? Física de São Carlos é física de ponta, a química, a biologia. É engraçado lá que metade da população é de estudante. Aí tem as recessas, a cidade fica vazia. Só fica cheio daqueles senhores de idade que sentam na cadeira de fio na porta de casa. Porta Monteireira. Sim, 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 sim. É engraçado isso. Não é só lá, mas lá é mais, né? Verdade. Você vai para Prudente. Prudente sempre foi cidade universitária. Campo Grande é uma cidade universitária. Dourados é uma cidade universitária. Eu trabalhei em Dourados uns 4 anos, gente. Chegava cerca de 60 ônibus das imediações para estar em Dourados. 60 ônibus. Quem conhece Dourados, vai lá na Unigrã à noite. Tem um ônibus atrás do outro. Campo Grande também é. Campo Grande fica vazia quando tem feriado. É. Bom, gente, o FAO, número 4, me ajude aí. Terminando, terminando, terminando. Ou vamos para a Fulvestre? Não dá tempo de fazer os dois, né? Não dá tempo de fazer os dois, sim. Vamos ao 4? Compartilhando tela com vocês. Me ajude aí. Resolução do 4. Almoçada. Lá embaixo. Considerando que a água é mais refringente que o ar, qual é o esquema que mostra a trajetória da luz no interior do prisma? Gente, atenção, atenção, atenção. Vou pegar aqui a canetinha. A normal está aqui. De novo, perpendicular à superfície. Ah, já entendi. Incidência igual a zero. R igual a zero. Portanto, você não pode achar que refração é desvio. Fechou? Se você está achando que refração é desvio, você está redondamente enganado. Refração é mudança na velocidade de propagação. Cuidado agora, gente. Nesse outro ponto. Olha onde que está normal. Olha onde está normal. A incidência está inclinada na outra fase. Se a incidência está inclinada, então haverá desvio. Cuidado que esse prisma é feito de ar. Menos refringente. Vai passar para a água, que é mais refringente. E aí? Isto, isto, isto. Outra normal. Passar do menos refringente para o mais refringente, o raio se aproxima da reta normal. Rete. Passar do menos refringente para o mais refringente, isto diminui o ângulo. Está aqui I. É bem grandão. Está aqui o R, bem menor. Melhor resposta, gente. Qual letra? D. Obrigado, hein? Brigadão. Letra D de dado. Tem gente que fala assim, mas por que não pode ser a letra E de elefante? Bom, gente, só vai sair em cima da normal se a incidência for em cima da normal. Se fosse assim, beleza. A incidência é um ângulo agudo e o ângulo de refração é um ângulo agudo R. Um R menor que I, porque houve uma aproximação do raio de luz. E lá se foi, mais uma boa atividade. E vamos à última, gente. Por favor. Fulvestre adaptado, hein? Começa assim, gente, a leitura. Luz proveniente de uma lâmpada de vapor de mercúrio incide perpendicularmente em uma das faces de um prisma de vidro de ângulos 30, 60, 90, imerso no ar como mostra a figura a seguir. A radiação, através do vidro, atinge o anteparo devido ao fenômeno da refração. O prisma separa as diferentes cores que compõem a luz da lâmpada de mercúrio e observa-se no anteparo linhas de cor violeta, azul, verde e amarela. Os valores do índice de refração N do vidro para as diferentes cores estão dados a seguir. Aí a tabela precisa consultar. Letra A. Calcule o desvio angular em relação à direção de incidência do raio de cor violeta que sai do prisma. Letra B. Desenhe na figura a seguir o raio de cor violeta que sai do prisma. Só dá para fazer a B se soubermos a A. Está aqui o raio de luz violeta. Você está vendo o vermelho, mas é violeta que interessa a ele. É óbvio que você entende que aqui na primeira face o I é igual a zero, por isso atravessa direto sem sofrer desvio. Perfeito. Se esse ângulo é 30, esse é 90, esse aqui é 60. Portanto, o ângulo de incidência I vale 30. Ele é complementar de 60. Temos o I que vale 30. Queremos o R. N do ar vale 1. N do prisma para o violeta, para o violeta, hein? Tem que olhar na tabela. Tem que olhar na tabela. Seno de 30 é meio. Seno de R queremos. N do ar vale 1. N para o violeta, 1,532. Gente, descobrimos o valor do seno de R. Claro que eu consultei uma tabela, né? A tabela do exercício. O problema é que ele não quer o R. Ele quer o desvio. O problema é que ele não quer o R. Ele quer o desvio. Gente, olha a trajetória original. Essa daqui. Olha a trajetória final. Ele quer esse ângulo alfa. Desvio. Vamos de novo? Vou mudar a cor aqui. Trajetória inicial é esta. Trajetória final é outra. Ele quer saber quanto desviou este ângulo alfa aqui. Prô. Oi. Eu não entendi nessa letra A, na tabelinha. Porque ele está falando que, tipo, para a cor violeta, o N do vidro é 1,532, né? Só que aí, tipo, nessa mesma linha, está aqui a 60 graus. Mas, tipo, ele está incidindo com 30. Não, 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 mas espera aí. Espera aí. Para uma incidência de 60, o N... Na verdade, ele construiu essa tabela que nem o nariz dele, né? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Então, pelo que eu entendi... É que ele misturou N coisas numa tabela só. Uma coisa, Larissa. O N para uma determinada radiação não depende da incidência. Depende do comprimento de onda, viu? Ah, verdade. Você, quando estudar a dispersão da luz branca, você sabe que o N varia em função do comprimento de onda. Então, a tabela que não está aquela beleza. Ele deveria ter construído uma tabela, dá a impressão que o N depende do teta. Não, não, não depende, não. Talvez o poliedro que tenha estragado a tabela, porque é adaptado. Tanto é que é adaptado, coberto de razão. Aí cabe a mim, professor, ir atrás. Me cobre que eu vou atrás desse exercício. Beleza, Prô. Obrigada. Bom, de qualquer forma, cadê o desvio? Bom, atenção, atenção. Trajetória inicial é esta. Fechou? Trajetória final é esta. Trajetória inicial é esta. Trajetória final é esta. O desvio é este pedacinho ali, ó. O desvio vale 20 graus. E terminamos a letra A. Gustavo, você pode voltar um rapidinho? Claro. Tá aqui o desvio sofrido. Tá aqui o desvio sofrido. Bom, letra B. A letra B, ele pede que você marque. Marque aí. Onde é que está? Marque aí. Onde é que está o raio refratado? Gente, acompanhe com o lápis. A trajetória inicial era esta, 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 esta. De repente, desvia 20 graus. 20 graus. A partir de 30, você tem que passar por onde? Ah, você tem que passar por 50. A resposta é este raio aqui, ó. De novo. 20 graus a partir da direção original. É claro. Olha a direção original, gente. Direção original é esta. Qual o desvio de 20 graus? Então, o raio é este aqui. Está aqui a resposta para a letra B. Gente, obrigado de novo. Estou achando vocês muito quietinhos. Ok. Bom. Oi. Diga, Larissa. Eu acabei de achar a tabela na internet. O Poliadro se confundiu mesmo. Tipo, na tabela na internet, está dividido. Está tipo, seno de 60, é 0,866. Misturou duas tabelas, provavelmente. E aí? Misturou duas. Isso. Aí dá problema. É. Mas então é isso. Obrigada. Para você, pela sua pesquisa, tá? Obrigado pela atenção. Bom, quem quiser falar alguma coisa, eu aguardo mais dois minutinhos. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos, tá? Até mais. Um descanso. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tipo, a difração, ela é um tipo de refração? Não. A difração é quando uma onda que tem comprimento de onda, tem frequência, contorna um obstáculo. Pode haver... A difração espalha a frente de onda. Ah, entendi. Quando o objeto tem o tamanho do comprimento de onda, ele espalha a frente de onda. Ou seja, a onda contorna esse obstáculo. Que pode ser uma fenda, pode ser um objeto. Ah, entendi. Ô, Pro, eu dei uma olhadinha aqui de novo. Eu acho que eu tenho uma dúvida na letra B da 3. Porque, assim, para ocorrer a reflexão, o raio, tipo, tem o raio de incidência e o outro, né? De reflexão. Aí eles não têm que ser iguais. Tipo, por que seria... Não, não, não. Peraí, peraí. É verdade. Mas eu, Liara, eu discuti a condição a partir da qual começa a ocorrer reflexão. Ah, é tipo, a partir dali pode refletir. Se o N-validou isso, começa a acontecer. Com a incidência de 30 graus, já começa a acontecer. Entendi, Pro. Obrigadão. Agora foi. Um abraço. Gabriel, quer falar alguma coisa? Gabriel, diga. Não, mas já que você perguntou, eu estava... Você pode botar o slide, botar aqui para pedir para mim da ADA, assim? Claro que eu posso. Vamos lá. Aqui. Isso, aquele que você calcula o ângulo, o anterior. Tá bom. Sim. Tchau, Pro. Obrigadão. Bom feriado. Obrigado, Li. Um abraço para vocês, tá? Abraço, Pro. Ah, eu já sei o que você vai dar para o Adriano, Pro. Uma blusa nova. Você sujou a dele de graxa, né? Tem que ser, tem que ser até uma... Por que não? Um pote de solução apolar, né? Porque graxa é apolar. Ó, mais chique ainda do que a blusa, né? Obrigado, Liara. Imagina, Pro. Obrigada a você. Tchau, tchau. Mais. Deu certo, Gabriel? Aham. Obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço. 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 um abraço.